E por falar em viagens, estudantes brasileiros podem participar de cursos no exterior na área de turismo e hospitalidade. É o projeto de qualificação internacional do Ministério do Turismo, que já levou mais de 160 alunos a Portugal, Espanha e Escócia. E para este ano, uma novidade, novos países devem participar do programa. Os estudantes que participaram na segunda etapa desse projeto de qualificação já retornaram ao Brasil. A nossa equipe veio hoje até São Bernardo do Campo, aqui na Grande São Paulo, para conhecer a história de um deles. É o Fábio, que participou das duas etapas do programa. Onde que você estudou, Fábio? Na primeira etapa do programa eu estudei em Setúbal, em Portugal, e na segunda em Edimburgo, na Escócia. Então com certeza tem muitas lembranças aí, certificado, e ele já está até empregado aqui no Brasil, é isso mesmo? Vamos conhecer? É isso mesmo, vamos lá, tem bastante coisa. Vamos lá conhecer a história do Fábio. Na estante do quarto, a igreja em miniatura e a caneca com frases divertidas são algumas das lembranças dos três meses que morou em Portugal, entre 2013 e 2014. Já no final do ano passado, foi a vez de ir para a Escócia. Voltou em fevereiro. No armário, preserva o uniforme que usou em cada uma das incursões em terras europeias. Você ganha muita coisa, na verdade, né? Você ganha o conhecimento, é uma qualificação profissional, então você estuda bastante coisa que tem envolvida com turismo. A gente estudou marketing, a gente estudou eventos, gastronomia, então tudo que abrange, tudo que o turismo abrange a gente estudou. Nas duas edições, o projeto já qualificou 162 profissionais brasileiros. Em 2013, o projeto piloto teve como destino Portugal. No ano passado, Escócia e Espanha foram os países escolhidos. Os alunos recebem bolsas de estudo, que incluem ajuda de custo, seguro-saúde, taxas escolares, alimentação, acomodação e auxílio-deslocamento. Queremos incluir a Ásia, desta vez. Há países asiáticos que têm um crescimento e uma experiência turística muito interessante também para que eles possam interagir. E a América Latina. Alguns países aqui da América Latina também que são importantes do ponto de vista dessa aprendizagem. Portanto, vamos estar incorporando novos países, novos desafios do ponto de vista da aprendizagem. O Brasil precisa estar... Esse é um programa que a gente investe, a gente chama de turismo sem fronteira, né? É o nosso ciência sem fronteira. É a exposição que a gente quer dar ao profissional do turismo, de hotelaria, para que ele viva em realidades mais competitivas, que tem referências para o nosso processo de aprimoramento do padrão da oferta de serviços turísticos no Brasil. Quando a gente volta, a gente consegue disseminar, por exemplo, nas nossas universidades, o que a gente aprendeu por lá. E aplicar aqui nos nossos trabalhos. Então, acho que isso é bem positivo para o turismo no Brasil.